Tudo bem? Tudo bom? Tudo na paz? Aqui quem fala é o Redianos, sejam todo muito bem-vindos. Segue todas as nossas redes sociais e venha nos ver na roxinha também. E não se esqueça de curtir, comentar, salvar nos favoritos e compartilhar os vídeos. Sem mais delongas, bora pro play! Bom dia, bom dia, bom dia! Como vocês estão? Tudo bem? Tudo bom? Tudo na paz? Hoje vamos fazer livezinhas de FIFA. Estamos prestes a ser campeões da Premier League. Então, só se embora. E aí, homem na lua, como você tá, meu querido? Tudo bem? Tudo bom? Tudo na paz? E quem não segue esse link daí, ó, trate de seguir. Gente boa pra caraca. Olha, altas lives. Eita! Redis, homem na lua. Rapaz, eu acabei de almoçar. Também, mano. Já almocei. Falei lá, deixa eu abrir um pouquinho de live. Aí, eu vou jogar até 6. E dá 6. Passo pra ti. Deixa eu ver se tá tudo certo aqui. Deixa eu ver como tá o calendário. Vai ter que jogar com o time reserva aqui, não vai ter jeito. Mano, deixa eu te falar um negócio. Eu só não achei o Ray Spray duplado. De boa. De boa, mano. Pode ser analisado? Pode. Se não for problema, pode. Aí, se for problema com a coisa, troco de filme também. Não tem problema nenhum. Fechou. Beleza, então. Ela pode ser, eu nunca assisti ele. Fechou. Ela é legalzinha. Tipo, não é o melhor dos filmes do John Travolta, mas dos musicais. Foi uma que ele voltou assim com um personagem totalmente diferente do que ele é acostumado a fazer. E a história, tipo, não é em volta dele, mas ele tem umas participações legais. Aí, como é um musical daí, eu falei, ah, qual que é esse daí? Um musical. Que um de outra volta é Zika. Sim, lembro que falaram muito bem dele na época. Sim, ele atuou muito bem. Não tem como. Tem um filme que ele não sabe atuar, né? O cara é mestre. O cara é mestre. Obrigado por sua paciência. Vamos começar a fazer perguntas agora. Opa, tem um Pokémon. Vamos pegar ele. Nossa, de outra volta é muito bom. Tem os filmes de suspense que ele faz. Pelo amor de Deus. Vocês sentem a drama dele. Pode ser a spray primeiro. Que esse daí dá seis horas. Aí depois... Os outros dois pode ser a hora que ele quiser. Mas o primeiro pode ser a spray. Fechou. Valeuzão. Ó, quem não segue é o homem na lua, gente. Trate de seguir. Deixa eu dar um shoutout pra clicar no coraçãozinho. Que que quando o coraçãozinho se apaixonou na hora, cara. É impossível não gostar da outra live desse cara, mano. Beleza. A gente coloca no discórdia que já abriu de live. Que isso, muito obrigado. Que isso, mano? Toda retribuição tem que ser feita. Esmerce a glória. Beleza. Pra que hoje tá calor, mano do céu. Oni, se acostuma com o tempo de São Paulo, tá? Uma das coisas que você vai mais sentir é que é a temperatura. É, aí tá frio, né? Ano. Aqui acontece de tudo. Mesmo dia é frio, calor. Chove, só não neva. Se nevar, se nevar no mesmo dia que faz 40 graus. Colocar um ruiz aqui. Se bem que dá pra continuar titular, né? Tem uma semaninha de descanso. Deixa eu continuar titular, então. Vou voltar aqui. Só posso de ser campeão. E deixar o mestre como o capitão. Deixar o mestre como o capitão. Funções. Só por hoje. Com o pessoal menos cansado aqui. Colocar o capestas e o dano vil. Tá, tá tudo certo. Ó, o nosso artilheiro. Aqui é calor e tempo seco ao mesmo tempo. Tá, acho que só empatar esse jogo por ser campeão. Até onde eu me lembro. Aqui. Boa. Ó o gol do Messi. Boa, Messi. Nossa, gente. Tá muito calor. Acabou ligando o ventilador daqui a pouco. Aí no mano a mano, o Messi não perde, né? No mano a mano, não tem como. O Messi é caixa. Mas ele fez pouco gol. Não fez tanto gol, não. Você quer dar seu quê? O quinto ou sétimo gol dele? Eu confirmo, placar um a zero. Beleza. Boa. Tem campo, vai conduzindo. É agora no campo. Ah. Despacha a bola dali. Travou, travou. Beleza. Eita. O que é isso, gente? Foi falta? Ah, juizão. Pelo amor de Deus, né? Beleza. Volta pro carinha lá. Vai, Bob. Só corre. Ô louco. Mano, o cara tão agressivo. Os caras tão agressivos. O que é isso? Olha lá. Até a passa? Volta. Florinha aqui. Boa. Caraca, a bola desviou e quase ganhou um goleiro. acho que foi o campeão da primeira linha que está com o conto de cabelo agora em será que tem um cabelo branco do minuto platinado eita pela hora boa o que tem que sair da marcação na a o bob não foi de volta na hora ok toca aqui fechou com o etapa o etapa o aumento a diferença do placar sobe pra dois gols o que belo a suportar a pressão proteger a bola e ainda consegui bater para o gol com qualidade com qualidade tá dando tudo certo pra eles hoje e é claro que o técnico tem mais é que ficar feliz o time tá ganhando e com claro um pra cima a gente fazer o 3 a 0 garantir nosso título é ruim engraçado que os comentários até agora não falar da possibilidade de campeão hoje a gente vai morrer a marcação alta buscando o erro do adversário o pospola beleza 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 bola nossa tranquilo tranquilo aí não o cachimbo caiu perdeu a bola e dá vantagem o árbitro manda seguir é do leste caraca difícil uma bala desse cara em e aí ferrou o rolero caraca mano a boa vai roita com a roita quase intervalo pela vitória fora de casa até aqui caioba esses dois gols de vantagem no placar em menos de 45 minutos refletem o que foi o jogo até aqui tá bonito de ver se nada mudar a marcação adversária vão continuar deitando e rolando até o fim do jogo caracos a questão muito adiantados beleza primeiro tempo ok o final do primeiro tempo é um time que entra com um plano ofensivo muito bem definido e minha ligue opa boa a prova terá que a rua estava escondido o caraca que mentira mata te fez com a bola aqui em o homo coco foi atireiro boa o coche atireiro e aí o daí o replay passou como quis pela marcação e daí vem uma palma de distância nenhuma chance de defesa o o o o o Boa! Boa! Boa com o Coco! Sim! Boa time! É isso que eu gosto! Jogar pra frente sem medo! Olha a força dessa bola Vilani! Batida seca! Uma bomba pro gol! É o que a gente chama de pegar na veia! E pegou na veia! Olha! Caraca! Mais um gol na conta e o treinador vibra muito com uma grande atuação do seu time! Boa time! Boa time! Boa time! Boa time! Bobdhun, rocura-se-se-os! pra ser ninguém Bob Ruiz beleza acho que eu vou deixar só o Messi jogando o resto eu vou tirar não, vou deixar o que eu tava descansando vou colocar o Gun On o Reis gostou de jogar melhor aqui na frente hum a gole do pão com o pé ainda safado ih, errou ih, vai tomar o gol, quer ver? boa ah caraca como que você consegue devolver assim? agora Politano Politano o nome do cara esquecei de cacau na boa tem que chutar daqui caraca eu falei, ah, vou perder a bola então vou dar um chute caraca ele fez cut-trick caraca bom, coco ó é é, o goleiro deu uma falha em goleiro acho que o goleiro não ia esperar eu fosse chutar tão cedo sim com Winx 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 Mavididi deixa a marcação falando sozinha eu acho que o Mokoko empatou na atiraria do... do século do século não do campeonato né cabeças ah foi muito pra trás foi muito atrás não perca próximo jogo direto do sofá da sua casa você curte na EA TV eu espero um jogo movimentado com bons lances dos dois lados é, mas um jogo difícil pra caraca ah tá impedido não tá valendo mais nada a volta atrasada impedimento marcado se deixar tartaruga pra cuidar ela foge aaaai aaaai faltou habilidade marcação forte pra cima dele sai com gole tudo tic tac tic tac o relógio passa rapidinho são 40 minutos da segunda etapa pq tem que aparecer alguém né ai caraca ah... o cara não tocou teremos mais dois minutos pra bola parar de rolar boa ratos 1 se passa o meu time na torcida foi em peso eu acho que é bom comemorar o título jogar em casa só comemorar em casa beleza a primeira jogatina já ganhamos e aí e aí e aí com a sensação de vencer a liga antes do fim da temporada também foi campeão e comemorou em campo cara a gente comemorava de campo também tinha que ser só em casa sem sentido pode ser campeão da calabal camp da premier league uma falta f camp e europa league será que a gente consegue os quatro títulos ia ser muito maneiro e na época o peste quase foi eliminado pelo city olha lá rexan consegue a dobradinha vem sentando com a balcão contra a premier league da liga levou o rexan a uma dropadinha impressionante trata-se de um time que evoluiu muito do ocorrer da campanha se continuar sem ritmo só resta perguntar o que o futuro reserva o clube e detalhe acho que acabou de subir a primeira divisão nossa primeira temporada na premier league rexan sonha com segunda taça acho que acabou ganhando rexan mantém invencibilidade e recorde de gols em o coco bateu o histórico da competição caraca mo coco ainda bem que fiz essa troca então ter vendido o money e trazido o mo coco com grande dominância rexan conquistou o título da premier league só senti a falta dos jogadores comemorar em campo após uma campanha consistente e dominante durante toda a temporada rexan pode finalmente comemorar e levantar a taça da premier league com 7 rodadas de antecedência sem dúvida alguma foi o melhor time a equipe foi recompensado pelo trabalho duro e pelo futebol qual o próximo jogo em casa enquanto o livre tá beleza então aqui a gente vai jogar em casa a gente joga em casa aqui com o time titular só para levantar a taça só para levantar a taça caraca o pior que você tem só que tem aqui tem aqui tem aqui outro titulado para titular de novo e com sítico com reserva ser tenso mais embora mas sim bora bora avançar no tempo relatórios relatórios 21 anos 76 não não é meu filho tem aqui tem aqui né oi e aí o que você quiser se cai que o seu moto que mano tá vivo ainda 40 anos 83 ainda de overall caraca continua real madrid no céu do real madrid não dói fechou vamos avançar mais um pouco e chegou a europa league europa league o nosso primeiro torneio internacional estamos na quadra de finais é a própria jogo é os caras vem bem e é o time padrão beleza beleza vamos lá para a coletiva de imprensa a gente vai começar com as perguntas em qualquer minuto agora tem que eu temos que ir com cuidado sempre a gente vai morrer o respeitar um time tem mais podemos vencer e precisando evitar distrações a ponta para iniciar vamos lá para nossa primeira partida das quatro de finais tive também descansado inclusive o mestre está bem descansado que o máximo ele já tem 39 38 jogar a partida simbora simbora o jogo quente promessa de ser daquele jeito expectativa lá no alto começa logo mais e aí será que dá fique de olho eu conto para você a boa noite para você que acompanha a gente na tela daí é esporte simbora hoje tem partida de ida quartas de final são os primeiros 90 minutos do confronto caio ribeiro a palavra é sua a disputa vai ser em 180 minutos vilani mas quem leva vantagem nesses primeiros 90 pode encaminhar caraca beleza tinha beleza time bateu vem o escanteio na área bom corte o escanteio era perigoso caraca segurando ele ia chegar no segundo paulo sozinho aí mas cruza de novo s caraca pressão é impressão do rex na hora que eu cruzei na hora que eu cruzei não era para cruzar para o mestre assim procurar na área então eu vou se manter o jogo na área bom o amanhã conseguiu um rechic que merecido no jogo passado e tá com muita confiança vai dar trabalho hoje o mococo a mococo o amo o coco a torcida enxergou estádia em e dominando completamente a partida o time recuperou a bola e partiu em velocidade boa e foi interessante a escolha na finalização no mano a mano muita gente estaria colocado nada disso soltou a perna e guardou mas ele chutou colocado e tocada de bom coco mano é claro que a vantagem até fazer o gol boa mas o trapo messi messi ao mestre lançando a ok 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 o que está fazendo pressão alta ainda boa a sacanagem é torcida que recamou de pênalti em a arbitragem foi firme não marcar o pênalti e a torcida não gostou dessa decisão cadê o vá cadê o vá não aí não boa oi gente sai direito daí a gente vai acabar tomando gol boa caraca a gente sai da defesa é que o méxico é que o méxico tem velocidade né felizmente e o méxico é que o méxico a risca que dá e a a toma o a saímos da esquerda vamos para a direita foi uma bela assistência um passe preciso para quem vinha de trás e depois a finalização veio de bem perto o que não significa que era fácil bateu muito bem na bola é que bateu forte do goleiro e o treinador vibra muito com uma grande atuação do seu time e foi esperto se antecipou bem e cortou e aí demorou e o nai nunhas o caraca domina caraca tomou né e o árbitro indica mais um minuto para a bola parar de uma hora o messi olha aí onde acaba o jogo que é isso juiz o cara acabou o jogo eu indo para o gol ele está tendo uma atuação de gala no ataque é fazer 3 a 0 primeiro tempo cara o juiz meteu a mão em vamos nessa rola a bola começa o segundo tempo bora vilane tô de olho neles eu consigo roubar e perder de fazer uma proposta vai quitar esse jogo está lá lá na sua carreira de treinador mais enquanto a partir sem entrar no jogo top de linha chamada trotip com uma e três vidas diferentes ou qualquer outro jogo que preste pegar ou pegar que isso seifas primeiramente bom dia conquistado do pento do ponto na paz e segundamente sigam esses seifas fazendo um joguinho do batman fazendo a a historinha toda dos jogos do batman a gente pôr pra caraca super recomendo e segundo eu já joguei esse jogo não em live mas já joguei de jogo fiz a acho que tudo sobreviveu não lembro acho que eu fiz bem para a humanidade se eu não me engano mas é um jogo bem bom talvez eu falte a fazer na live quem sabe que eu já não lembro mais quais são as decisões que leva a fazer coisas boas mas é um jogo muito maneiro bom dia me quer também no nível do meu filho da minha tia nível do filho da minha tia seria o seu primo o primo lá e aí sim tem bolo quero bolo tá aí na telinha o próximo confronto e brigadero também quero pastel pastel eu acho que o jogo vai ser muito disputado eu quero brigadeiro um pastel de peningelo salgadinhos doces aqui são todos pegando eu estou querendo coragem para comer pastel mano tá zoando que tudo vegano ah não então não quero eu não traz nada não nada contra quem gosta tá gente mas comigo não dá comigo não dá opa aqui falta a gente o bola grandão tá lindo tem uma cultura branca uma coroa cheia de maracujá para mim conta que esteja gostoso não digo não aí eu não consigo já comi algumas coisas vegana não na grada o arrepio o cruzamento que era perigoso o cara foi onde eu vou muita gente o time que vai fazer o terceiro pra poder praticamente matar essa se confronto sai fora bom de puxo tem que ser bom de boca rixa eu sou péssimo sou enjoado para a comida cara eu sou chá termo para a comida a bola recuperado valeu a pressão beleza o nar vencedor aí ferrou e conduz a bola para o ataque o caraca meu que dificuldade para com essa bola a beleza a gente vai roeta corre e vai mais a mas se você não perde tipo de gol a gente tá ficando cansado para trocar todo mundo aqui vai fazer três a zé para ficar com um jogo de volta mais tranquilo que depois você na casa dos caras mano eu era bastante mas não sei que deu em mim isso é uma estática para já leio a que sacanagem a sacanagem dobro era bastante mas não sei o que deu em mim é um clique na minha mente sem mano o tanto que eu vou você deixa de comer sem saber que eu gosto vai ser bom procura picuinha vai dentro que vai experimentar eu como de tudo pouca coisa poucas coisas que eu tenho problema para comer eu vi safadas oculta se viu mano roubei a bola duas vezes perdi duas vezes seqüência aí ferrou boa vai bob tem coisa que experimento mas tem outros que eu não como de nenhum a racanagem vai cabeceira vai faz boa gol por seifinhas tem uma coisa que eu sempre tive um preconceito mas tô pensando em pegar para comer o quê e aí pertinho na cara do gol não tem erro é bater e sair para o braço eu sempre tive de explicação de fruta com a minha sala de fruta é só pegar as frutas picar e como é o instante finais é só esperar o apito final até um bom cenário de fruta só agora de colocar o melão e mamão mamão eles não colocam melão só na eu odeio quando coloca o melão ela é só usa o fio bado mais dois minutinhos pra bola rola ali amor que mentira bóssor justamente um único cara que tem deles lá na defesa a bola na área quero ver lá alguma coisa me faz não querer ligar no seu caminho da fruta já melancia conha a maçã pitaia banana mas assim sempre tive alguma coisa com a salada de fruta se comi muito foi poucas vezes justo é que também tem que ver se for comprar né se você não for fazer se for comprar que frutas eles colocam com muito morango muito melão a já não é muita minha praia prefiro uva é pera maçã melancia da monaco real madrid praticamente vão passar já pega a moda e com certeza a classe de passada a nossa fase cantar vitória antes da hora não beleza a gente resulta 3 a 0 tive de converter de reverter pedão é uma coca crack mano gastei uma pilha de dinheiro nele mas tá trazendo muita benefícios para o nosso time tem que eu beleza e meio ok avançando também vai sempre empréstimo após temporada a goleiro 4 goleiro na que subiu para base agora tchau menino você porque tem de bosta e vai só na próxima temporada enfim né ela jogar na espanha dois anos está ótimo espero que ele volte com tudo beleza beleza então esse aqui é o jogo que a gente vai levantar a taça é isso que a gente é campeão só não levanta uma taça que vai ser o primeiro jogo em casa e tá disputado em fazer do segundo para baixo e eu vou de abaixamento como que tá é o everton tem como mais não o leeds ainda tem chance aqui bem difícil e tá com cinco pontos de diferença e já tem um jogo é mais que o cristal palace e dois a mais que o roux pior que tu roux até o pano de 13º a diferença de três pontos ou seja uma derrota seu time pode passar de rebaixamento caraca disputado mano vamos lá salvar porque sempre tenho medo de dar um um bug no jogo no meio do jogo e o fifa tem muito disso relatório obrigado e perdeu só uma das cinco cinco últimos jogos se lá está machucado e a pressão alta beleza criativa de imprensa hello nós j rätt o jogo nosso foco jogar bem eu acho que acabou de ser campeão este nunca é favorito nenhum jogo impressionante alcançar nós mano foi campeão meu filho o repórter está viajando a mionese